E aí, Clasinho? Vamos fazer aqui um vídeo. Teve gente que estranhamente cobrava comigo porque eu peguei e falei do Koguz e do Peter, do encapsul no último vídeo, ou pelo menos no último vídeo enquanto eu gravo esse. E a questão toda que eu quero pegar e deixar claro é o seguinte. Eu não vou tentar fazer uma dissertação aqui da minha parte, mas vou falar de uma forma resumida e soltar um vídeo aqui pra vocês, específico pra ilustrar o meu ponto. Inconsistência, a gente tem que tratar cedo. Consistência é tipo um câncer. É pior que o estado. Por quê? Porque quando essa coisa espalha, ferrou. Aí o paciente morreu, aí tu perdeu a pessoa. Vamos colocar assim. E tem gente que, obviamente, ao meu ver, nunca foi libertária. Por exemplo, o Paulo Koguz. Apesar de poder se dizer talvez um capa, mas nunca foi libertária porque nunca defendeu a ética em sua completude. Sempre colocou um porém. Sempre colocou uma cruz em cima. Vamos colocar assim. E tem gente que estava ali, mas ultimamente eu vejo que não está mais. E isso se torna bem comum no libertarianismo. Infelizmente, é uma tendência bem estranha. Eu não sei de onde que vem. E eu espero que eu não seja cometido por esse câncer da inconsistência. Tipo, eu sei que eu erro. Eu sei que eu faço algumas coisas erradas. Mas eu tento pegar e realinhar o mais rápido possível. Algumas vezes eu faço isso em silêncio. Não anuncio o que eu fiz. Eu até posso ser teimoso, demorar para notar meu erro. Mas normalmente, se vocês forem ver vídeos antigos meus, tem alguns que tem umas erratas escritas na descrição. Mas é isso. O ponto que eu acho importante dizer é esse. E o vídeo aqui eu quero que vocês dêem uma olhada e comparem com o que a gente tem atualmente. Porque é bem complicado, pessoal. Tá foda pegar e ver esse tipo de coisa. Esse vídeo foi mandado por um inscrito até. Dizendo assim, tipo, cara, olha o nível que o cara caiu. E espero que vocês entendam por que tem que agir dessa forma que eu... Eu acho que não precisa ser exatamente dessa forma, mas se posicionar. Por que isso é importante? Eu espero que esse vídeo deixe tudo claro para vocês. Eu já falei aqui várias vezes que política é um enorme desperdício de tempo e de energia. E que você deveria parar de idolatrar políticos e esperar que eles resolvam os seus problemas. E aí a galera me pergunta, tá, mas e aí? O que a gente deveria fazer? Deixa eu dar umas ideias para você pensar. Primeiro, uma reflexão. Vamos pensar assim, estritamente do ponto racional, o ato de votar. Isso é uma coisa que o David Friedman fala e é meio que uma piada. Mas é meio sério também. Ele fala, ó, vamos pensar. Digamos que você vai votar e você quer votar de uma maneira informada. Então você precisa passar muito tempo entendendo para quem você vai votar. Para presidente, para governador, para senador, para deputado federal, para deputado estadual, para prefeito, para vereador. Você precisa analisar todos esses candidatos e escolher qual deles vai trazer a melhor decisão para você. Vai te beneficiar o máximo possível. Isso vai levar muito tempo. Você vai ter que ser basicamente um eleitor profissional. E depois de todo esse investimento de tempo e energia, a chance de você realmente conseguir o que você quer é praticamente zero. Praticamente zero. E especialmente do seu voto importar. E isso ele estava falando assim em Estados Unidos. Não é aqui no Brasil onde a gente não consegue nem ter certeza se o nosso voto é realmente contado ou se a máquina dá o que ela quiser. Não dá para realmente ter certeza disso. Então o que ele diz é que racionalmente, economicamente falando puramente, desse ponto de vista, a melhor coisa que você pode fazer é votar aleatoriamente. Porque tanto faz. A chance de você importar é basicamente zero. A chance de você conseguir o que você quer é basicamente zero. E o custo para votar de uma maneira informada é muito caro. Então é isso uma coisa para você pensar. E se, você fala, olha, eu quero melhorar a minha vida. Eu quero fazer bem para as outras pessoas, melhorar a minha comunidade, melhorar o mundo, melhorar o Brasil, melhorar a minha cidade, sei lá. Você pode gastar muito tempo e energia e dinheiro, se você doa para partidos políticos, se envolvendo em política. Com uma chance praticamente zero de que isso vai importar para alguma coisa, que você consegue o que você quiser. Ou, você pode pegar todo esse tempo, energia e dinheiro e devotar para a causa que você acha que vai ajudar alguma coisa. Você fala, ah, eu queria, sei lá, ajudar os órfãos ou as crianças abandonadas. Você pode procurar os políticos que vão fazer isso e votar neles. E aí você não tem certeza de nada, inclusive, que eles vão fazer isso. Ou você pode fazer isso você mesmo. Você pode pensar, olha, e se eu, em vez de eu devotar o meu tempo todo para a política, eu devotasse o meu tempo a ensinar as pessoas sobre Bitcoin e moedas digitais, e sobre libertarianismo e sobre filosofia anarcocapitalista, qual dos dois teria uma chance maior de causar um bem duradouro e longo tempo, longo prazo para a humanidade? É óbvio que é ensinar as pessoas, não a política. Aí você fala, Rafael, mas se eu fizer isso, se todos nós fizermos isso, se a gente só votar aleatoriamente, a gente vai ter um político idiota. Bom, sim, de qualquer forma você teria um político idiota, isso é ponto perdido. Agora, se todas as pessoas não-esquerda fizerem isso, a gente vai ter um político-esquerda. Tá, então olha só, você pode chegar na urna e voltar para qualquer maluco que não é uma esquerda, não é uma esquerda. Se é a extrema-esquerda, não, dane-se, vai lá, tanto faz, você vai fazer qualquer porcaria, o que eu voto, o seu voto, a sua voz, é extremamente, quase totalmente irrelevante uma vez que você vota. Então, não perca seu tempo muito nisso, porque como eu falei, é um desperdício total e completo de tempo. E depois disso, que você gastou 15 minutos da sua vida indo até votar porque você é obrigado, porque você não consegue tirar passaporte, umas coisas chatas, você gasta todo outro tempo e energia e vontade e motivação sua para fazer as coisas que vão realmente melhorar o mundo, que vão realmente mudar a vida das pessoas, inclusive a sua, que vão informar as pessoas sobre por que a política não serve para nada e elas deveriam viver livremente sem o Estado. Isso tem uma chance muito maior de causar um bem para a humanidade e para você de maneira geral. é o que eu estou fazendo aqui, todo mês, soltando vídeos agora para 1 milhão e 700 mil visualizações por mês. E você está fazendo o quê? Vamos pensar nisso. Eu sei que pareceu um pouco agressivo isso, mas é um pouco sincero, sabe? Vamos fazer uma outra reflexão. E se você pegasse todo o dinheiro, digamos, vamos pegar a campanha do Aécio Neves, em 2014, pegasse todo o dinheiro que foi gasto na campanha dele, tudo, por dentro e por fora, e gastasse isso em informar as pessoas sobre Bitcoin, qual dos dois teria sido o melhor gasto? Você já sabe a resposta. Se ele ganhasse também, tem um monte de consequências políticas que não tem como você prever e não tem nem o que saber o que vai acontecer. Mas se você gasta informando as pessoas sobre um sistema que completamente burla o Estado, você consegue que várias dessas pessoas comecem a usar esse sistema e você causa um dano maior no Estado, muito maior do que ficar pensando em qual político vai te ferrar menos e sendo que você não vai ter zero influência sobre esse processo depois. Aí vamos esticar o raciocínio um pouco mais. E se você pegasse todo o dinheiro do fundo partidário e todo o dinheiro que é gasto por todos os políticos, de todos os níveis de vereador até presidente, em todas as campanhas, digamos, de 2014, digamos, 2014 e 2012, municipal e federal, pegasse todo esse dinheiro e o dinheiro do fundo partidário, o dinheiro por cima e por baixo, caixa 1, caixa 2, e o caixa 3 e o caixa 2 no caixa 1, que é o estilo do PT, se você pegasse todo esse dinheiro e gastasse em... e deixasse... as pessoas têm esse dinheiro, elas nunca teriam pago isso em impostos ou ter se roubado isso em corrupções por aí, se elas tivessem esse dinheiro na mão delas de verdade, elas falassem, ok, eu posso fazer caridade com esse dinheiro, dá pra alguém que vai realmente ajudar a fazer uma causa, fazer uma coisa legal pra humanidade, ou eu posso eu mesmo fazer, ou eu posso eu mesmo gastar no mercado comprando as coisas que eu quero e assim eu gero empregos. Qual dos dois atos teria melhorado mais a vida da humanidade? Ou a sua? Ou dos envolvidos? É óbvio, rapidamente, que seria se todas as pessoas tivessem ficado com o dinheiro? Teria sido muito melhor do que as campanhas políticas que deram pra gente o que a gente tem agora. Ah, legal. Porque daí a gente não teria nem a Copa, nem a Olimpíada. Puts, ai que desgraça, imagina, que triste. Ai, aí teria sido um saco. Agora vamos esticar o raciocínio um pouco mais. E se, ao invés de você gastar todo esse dinheiro e tempo com política e todo esse dinheiro com eleições de políticos e os salários deles e todo o dinheiro que eles pegam de você de impostos pra fazer o que eles querem e não o que você quer, porque você não tem nenhuma influência sobre esse processo, se você pegasse todo esse dinheiro e deixasse com as pessoas, será que elas, com esse dinheiro, de todos os impostos arrecadados, no bolso delas, não teriam feito uma coisa muito melhor pra elas do que os políticos acham que teriam feito pra elas? Tanto teria sido melhor? Faça uma conta na sua cabeça. Quanto dinheiro você ganhou no último ano? Dobra, porque você teria ganhado o dobro. Se você trabalha por CLT, você teria ganhado o dobro, mais ou menos. E, olha, vamos fazer a conta. Se você ganhou 5 mil reais, você teria ganhado uns 10 mil reais se não tivesse impostos. Desses 5 mil reais, você só pode comprar mais ou menos uns 2.500 reais de bens, porque metade é imposto de consumo. Então, se você ganha 5 mil reais, eles agem como 2.500, então você tem que dobrar pra 10. E depois tem o que você ganharia se você não estivesse trabalhando por CLT. Você preferia ter esse dinheiro? Ou Brasília? Qual que é a escolha que você faria? Então, aí a gente já vê alternativa pra política. Porque, às vezes, as pessoas me perguntam isso. Mas se a gente tira política, o que a gente põe no lugar? E daí eu lembro a resposta que o Thomas Sowell dá pra isso. Ele fala, bom, aí você faz uma cirurgia e tira o câncer. O que você põe no lugar? Nada! Nada! Não perca o seu tempo com política. Você pode simplesmente... Olha, o cara é extrema esquerda? Não, ele é um pastelão qualquer. Dane-se! Não vai fazer uma real diferença. E você não sabe nem se o seu voto vai ser computado. Passar dessa etapa absolutamente inútil e sem nenhuma serventia pra humanidade inteira, além de sustentar um esquema de gente que vive do seu trabalho, coercitivamente, você gasta todo o resto do seu tempo e o seu dinheiro tentando se proteger do Estado e melhorar a sua vida e fazer caridade com o seu tempo e com o seu dinheiro. Qual dos dois vai levar a sua vida e a vida dos outros para frente? Política é uma coisa imbecil. Porque é um meio que se você participar dela, você perde enormemente e não ganha nada. E se você não participar dela, você perde ainda mais. Então é um jogo idiota. E num jogo onde qualquer movimento você perde, a resposta certa é não jogar. É isso que a gente precisa sacar como povo brasileiro, pessoas, todos os indivíduos aí. Esse é um jogo em que todos os envolvidos, exceto quem está recebendo um salário disso, perde. A resposta certa não é como modificar esse jogo, é jogar o jogo pela janela e viver as nossas vidas em paz, entrando em relações com as pessoas que a gente quer e assim, não sendo roubado através de impostos. Eu sei que parece uma ideia radical. Você vai ter que viver em paz e fazer o que você quer. E não vai ter alguém te governando. Calma, cara. Vai ficar tudo bem. Você consegue. Eu tenho quase certeza que sim. Por esse vídeo é isso, uma reflexão pra você pensar e tchau, tchau. Aliás, isso tem um nome, se chama anarcocapitalismo. Você pode chamar de voluntarismo também, ou libertarianismo, mas eu gosto de anarcocapitalismo porque assim, é frio. É o que é? É anarquia e é capitalismo. Você está livre de roubo. Você está livre para entrar em uma ordem espontânea com as pessoas, usando dinheiro e buscando o melhor pra você. Nossa, que sofrimento. Meu Deus. Ai, ai. Enfim. Tchau, tchau. Então, galera. Complicado, né? E eu vou falar o que é mais chato pra vocês. Eu tentei conversar com o Rafael no privado, quando ele começou a mudar de ideia. E isso eu achei complicado, assim, porque o cara não sabia responder minhas perguntas e tudo mais. Eu não vou dar muitos detalhes sobre isso, porque eu não gravei. Era na live dos doadores dele. O doador doou em meu nome pra ele. Participei lá pra ver. E, cara, é complicado. Por que que é complicado? Porque é o seguinte, ó. As inconsistências, elas começam aos pouquinhos e vai bem devagar. Até que depois elas estouram. É tipo empresa quebrando. Empresa não quebra do dia pra noite. Ela começa a quebrar aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, até que, pum, quebrou completamente. E o que que é importante nesse caso? O que que é interessante se dizer? Olha, eu tentei me aproximar, falar de uma forma calma, né? Não fazer zoeira, fazer um negócio. E quando ele mudou mesmo, tipo, eu dei uma ideia, realmente, não dá. Não dá pra tentar lidar dessa forma. Tentei com todo o pessoal do YouTube. Tentei conversar com o Porto, na época que eu fiz o canal. Tentei conversar com o Peter. Tentei conversar com o Cobos. E simplesmente não funciona. A galera tá nesse ponto. Então, o que acontece? Simplesmente... Pessoal, não dá. Essa galera aí não aprende dessa forma. E por mais que eles vejam que estão errados, eles já investiram nessa ideia. Então, o que acontece? O cara já investiu um monte de recursos nisso daí. E aí, quando dá errado, ele pensa o quê? Não, tá dando errado porque eu tenho que investir mais. E essa é a grande armadilha, né? De uma inconsistência. E o ponto, no geral, é esse. É tipo, tem sempre presta atenção nisso e... Olha, uma das maiores pressões que tu pode fazer contra esse tipo de coisa é o público mesmo. É o público chegar e se posicionar contra, fazer os negócios. Claro, vai ter gente tipo o Peter e o Rafael já fazem isso. Mas o Peter fica bloqueando todo mundo que fala alguma coisa contra ele, né? O pessoal me chama de bolsonarista, eu bloqueio mesmo na internet. Não quero nem saber. Eu não quero nem discutir. Eu não vou nem argumentar. Porque eu acho que é uma besteira tão grande chegar nesse nível que eu não vou nem discutir esse tipo de coisa. Nego, me chama de bolsonarista, pode ver no meu canal. É bloqueio direto. Nem falo. Então, o que acontece? A única coisa que tu pode realmente fazer é começar a boicotar esse tipo de coisa. Olha o que o Rafael era e o que ele se tornou. E eu estou aqui alertando. O Kogos nunca foi libertário, mas está ficando cada vez pior, levando a representação do libertarianismo junto. E o Peter está se associando comigo e falando umas besteiras nada a ver, né? Então, pessoal, é isso. O ponto é esse. Tem que detectar essas mudanças cedo e aprumar essa galera cedo. Ou depois piora. Tem muita gente que eu vejo que tem um apego sentimental aos youtubers. Quando eu critico alguém, o pessoal, não, por que isso, isso e aquilo? Só que daí quando eu mostro o que o cara está falando mais cedo, pego as inconsciências do cara no pulo. Tipo, tem uma galera que defende o Kogos e não sabe que ele defende o imposto. O que eu disse em um vídeo meu é que em casos extremos onde a civilização estivesse ameaçada, eu defenderia algum grau de imposto. Que ele defendeu lá. Ah, porque situações de emergência, não sei o que. E é complicado, pessoal. Complicado. Tipo, eu espero que eu nunca caia nisso daí. Tanto que eu tento me desprender o máximo possível da ideia de virar um representante, uma figura pública, um youtuber, em nome do libertadíssimo. Tipo, um líder do movimento. Tanto que eu não me reconheço como parte do movimento. Eu quero ser só um empresário. Eu quero só fazer o certo. E ganhar com isso. Fazendo o certo, não dizendo o que é certo. Fazendo o que é o certo é mais importante do que dizer o que é. Então, ser é mais importante do que parecer. Esse que é a mensagem, digamos assim. E é isso, pessoal. Infelizmente, é isso. A questão toda se torna... Olha onde é que está parando. Estranho. A gente estava melhor antes. Como que isso aconteceu? E tu pode pegar e analisar em todos os aspectos. A gente estava melhor antes, talvez. Então, a gente tem que pegar e fazer uma coisa muito importante. Que é rejeitar o movimento. Porque é uma organização que, obviamente, não funciona. Abraçar as ideias que realmente estão corretas. E, por fim, além de tudo isso, tem que se manter consistente e não querer parecer correto. E sim, ser correto. Fazer o certo. Mesmo que ninguém veja. Mesmo que tu seja anônimo nisso. Eu acho que é mais importante do que querer se dizer o libertário. Ou... Ah, olha aqui. Tem as bandeiras no fundo. Então, eu sou super libertário. Por favor, também se inscrevam lá no Odds. Ajuda mais do que no YouTube. O Viu vale mais lá. Então, para esse vídeo é isso. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.